Como desenhar o Mário Bros. Comece pelo nariz, fazendo uma letra C. Curve uma pequena linha aqui do lado, e agora, faça os olhos com dois círculos assim ovais. Vamos fazer o bigode? Para o bigode, você vai fazer pequenas curvinhas assim, passando aqui embaixo até chegar aqui em cima. Parece uma pequena nuvenzinha. Logo abaixo, coloque uma letra U e passe uma linha aqui dentro. Agora, você vai sair com uma linha aqui desse lado, onde está o bigode. Vai descer ela, curvar até aqui, mais ou menos. Em cima aqui na pontinha, faça uma letra C, só que ao contrário. Dentro, coloque uma letra E assim. Agora, nós vamos passar uma pequena linha aqui do lado do olho. Você vai subir uma pequena linha aqui, e do lado desta linha, nós vamos sair com uma linha assim para o lado, curvar aqui na pontinha. Agora, você vai passar essa linha aqui em cima, e vai trazer ela mais ou menos até aqui atrás, assim, no meio. Agora, vamos fazer mais uma linha, que vai sair aqui da pontinha. Você vai passar aqui dentro. Vamos descer aqui perto do olho, curve ela até aqui, e você vai trazer até aqui onde está a orelha. Vamos, agora, aumentar um pouquinho esta linha, e pintar esta parte aqui com a caneta preta. Agora, vamos finalizar a outra parte do boné. Você vai subir uma linha, curvar lá em cima, e você vai trazer esta linha até aqui atrás, assim. Agora, nós vamos sair com outra linha, que você vai sair, assim, curvando ela até aqui onde está a orelha. E bem aqui dentro, faça um meio círculo. Dentro do meio círculo, você vai escrever uma letra M, maiúscula, assim, bem grande. E eu vou fazer mais uma vez, para ela ficar, assim, com a linha dupla. Então, você vai fazer uma outra menor, bem aqui dentro. Agora, vamos fazer a parte de baixo. Ah, antes, desça uma linha aqui, e coloque o número três. E agora, um risquinho aqui atrás. Agora, sim, a parte de baixo. Vamos descer uma linha, curve lá embaixo, e você vai trazer esta linha até aqui atrás, assim. Agora, vamos fazer uma letra U, de ponta cabeça. Ela vai ser aqui, bem pertinho aqui da orelha. Do lado da letra U, de ponta cabeça, você vai fazer uma letra C. Faça ela bem aqui pertinho, assim. Agora, nós vamos colocar aqui, um pequeno quadrado. E vamos fazer o botão aqui da roupa, usando um círculo. E o outro botão, você vai fazer aqui na mesma direção, só que vai ser assim, pro lado de fora. Então, você vai passar uma linha, assim, levemente curvada. Agora, vamos fazer a mão, a luva, que ele usa uma luva, certo? Curve uma linha aqui, fechando a letra U, de ponta cabeça. Agora, faça uma curvinha aqui do lado, coloque um risquinho na pontinha. Vamos fazer uma outra curvinha. Você vai sair aqui, e você vai trazer esta linha, e curvar ela aqui em cima, assim. E bem aqui dentro, vamos fazer um detalhe. Você vai colocar como se fosse duas gotinhas, assim. E você vai pintar ela com a caneta preta, e as minhas ficaram assim. Agora, é só aumentar esta linha aqui um pouquinho, até chegar onde está a luva. Vamos fazer o sapato. Você vai sair com uma linha aqui, curvar embaixo, e trazer esta linha até aqui. Agora, desça uma linha aqui, vamos curvar um pouquinho, e descer até aqui embaixo. Vamos fazer agora o outro sapato. Você vai sair com uma linha, curvar lá em cima, e vamos curvar aqui embaixo. E você vai fazer uma pequena curvinha aqui para fechar. Agora, vamos fazer aqui a parte de fora. Desça uma linha, curva um pouquinho, traga até aqui, outra curvinha até aqui. Vamos fazer o braço, você vai subir uma linha aqui, e agora, é só fazer uma pequena letra J aqui para fechar. Vamos fazer mais uma linha, que vai sair aqui, e fazer uma pequena curvinha. Faça outra curvinha, e traga até aqui no nariz, e coloque um meio círculo bem aqui dentro, na pontinha do nariz. E você vai aumentar esta linha aqui, trazendo até o meio círculo assim. E agora, é só você se divertir colorindo. E se você gostou, curte aí, vai! Bye!